Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Você que está pela primeira vez, fique à vontade no nosso canal. Gostando, inscreva-se, aperte o sininho para você receber todos os nossos vídeos. E hoje nós vamos interagir sobre um assunto muito interessante. Por que os negros são associados à maldição de Caim? Da onde surgiu toda essa história? Você sabe me dizer? Se você quer saber, fique comigo até o finzinho desse vídeo. E um amigo meu, ele me questionou, ele veio me perguntar, queria tirar uma dúvida. E ele perguntou se os negros eram por causa da maldição de Caim. Eu até me assustei com essa pergunta. Mas eu pensei, e muitos que têm esse mesmo questionamento e não têm sequer coragem de perguntar. Vamos ver da onde sai isso? Lá em Gênesis 4.15 está escrito assim O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. Esse aí é o texto bíblico onde tudo se origina. É daí que dizem que o tom de pele negro é o sinal de Caim. Mas como nós estamos vendo aqui e você está ouvindo, nada se refere a tom de pele. Pelo contrário, diz sinal. A palavra, aí é um sinal em Caim. E um sinal não em mim. Um sinal em Caim. Mas, o que eu sempre falo, que a Bíblia, ela precisa ser estudada, ela precisa ser lida. E durante muito tempo, a Bíblia, ela ficou no poder de pessoas que se intitulavam capaz de entendê-la, capaz de cifrá-la. Até chegar a popularidade, essa Bíblia demorou muito tempo. E ainda hoje, essa Bíblia está com muitas interpretações dessa época medieval, que nós precisamos destrinchar, nós precisamos ler e nós precisamos refletir sobre isso. E esse é um desses textos. A Bíblia não fala que essa maldição é o tom de cor. Pelo contrário, era um sinal para que todos aqueles que vissem Caim, já identificassem logo. Dentro da multidão, Caim era identificado. Então, nós percebemos que esse sinal, ninguém errava. Não sabemos o que Deus colocou em Caim, o que Deus fez naquele homem, porque a Bíblia cala-se diante disso. Deus, Deus entendeu que nós não precisamos entender, que nós não precisamos compreender esse sinal. Mas, toda aquela multidão que estava ali, compreendia esse sinal. Mas, na Idade Medieval, nós vamos ver que foi bem colocado, caiu como uma luva, esse versículo bíblico. Porque em cima desse versículo, milhares de pessoas foram oprimidas e escravizadas sobre esse pretexto do tom da cor. Foram marginalizadas por causa do tom da cor, mas não por causa de um versículo bíblico, mas de um versículo que foi usado como pretexto para tal causa. E outra interpretação errónea aqui, em cima desse texto, é que esse sinal, ele serviu para abençoar Caim e não amaldiçoar. Porque ele já havia sido amaldiçoado, um texto acima. Ele havia sido amaldiçoado porque a terra não daria os frutos, que ele seria errante, fugitivo sobre a terra. Essa é a maldição. A consequência do sinal é uma proteção, porque Caim disse, as pessoas vão me matar assim que souber, que me achar. E Deus falou, não, as pessoas não vão te matar, porque quem te matar, será punido ainda pior. Então, essa marca é uma marca de proteção sobre a vida de Caim. Distorcendo mais ainda do que nós vimos na Idade Medieval. E outra coisa que eu expliquei para esse meu amigo foi que é inconcebível os negros serem consequência da maldição de Caim, de serem descendentes de Caim. Simplesmente porque a descendência de Caim, ela ficou debaixo do dilúvio. Elas ficaram ali, porque aqui, eu vou até ler em Gênesis 8, a partir do 18, está assim, Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Esse povo foi o único povo que sobrou desse tempo de Caim. Esse grupo familiar que vai reiniciar a história. Com esse grupo, que são irmãos, Sem, Jeft e Kahn. Esses três meninos, esses três homens, eles vão dar origem à descendência de todos os povos que existem hoje sobre a terra. Noé, japonês, alemão, hindu, indiano, brasileiros, europeus, enfim, toda a raça humana, africano, eles descendem dessa família, desses três filhos de Noé. Então é inconcebível que essa maldição tenha se transmitido além do dilúvio. Espero que, com isso, eu tenha sanado as dúvidas. Que o tom de pele nada tem a ver com a maldição de Caim. Foi apenas um recurso que alguns se aproveitaram para, como sempre, enriquecerem, para oprimirem. E nada tem a ver com a descrição bíblica. Tendo em vista que tudo ficou ali, debaixo das águas do dilúvio. Mas eu queria colocar algo. Que esse corpo que nós temos hoje, ele é só algo perecível. Ele vai passar. Mas o caráter, a integridade, a consciência, a alma, ela é eterna. E é essa que nós devemos valorizar com afinco. E não importa se a cor de pele do corpo, o formato do corpo, não importa se é homem ou se é mulher. O que importa é que aqui dentro, aqui dentro nós temos uma consciência, temos uma alma, que ela não vai morrer. Ela é eterna. E é com ela que nós devemos nos preocupar e cuidar. Fico com essa palavra. E até o próximo vídeo. Se o eterno Deus nos permitir. Se o eterno Deus hose potential, ri. E realmente não devemos nos preocupar.